Fala bebês, cheguei aqui pra mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje vai ser, peraí, tá me dando renit, meu Deus do céu. Passou, passou, pensei que ia me atacar, a renit agora não atacou. Gente, arrume-se comigo pra quê? Pra ir fazer aquela caminhadinha fitness, né? Depois de acabar de comer dois miojos, porque eu adoro miojos, quem mais não gosta de miojo aí? Então, gente, já vai deixando logo o seu joinha e se inscrevendo aqui, por favor, se inscrevam! Ó, estamos chegando aí a meta de quase 100 mil, gente, estamos quase chegando nos 100 mil, hoje estamos chegando em 90 mil, meu Deus, vai me atacar, cara. Não precisa, gente, vai pra fazer a renit no meio do vídeo. Sabe aquela vontade de dar de espirrar e se não espirra? Ai, que ódio! Tá, enfim, galera, pensei em fazer um look todo preto, porque hoje eu tô com vontade de usar preto, apesar de eu estar vestida de branco, agora me deu vontade de usar preto. Então, vamos lá, gente, separei essa blusinha aqui e o shortinho da onde? Da onde? Ó, essa aqui é a blusinha, primeiramente, ó. Ela é bem pequenininha, ela é tipo, é tipo, é, enfim, é isso que vocês estão vendo. E o shortinho da onde, bebês? Da Shein. Ó, shortinho da Shein. Só que esse short aqui é transparente, galera. Vocês não estão, não tem noção, é transparente mesmo. Eu pensei que não ia ser tão transparente assim, mas, enfim, né. É sobre isso, eu vou ali botar a blusinha e os shorts e já venho mostrar aqui pra vocês como que ficou. Galera, ó, ficou assim o lookzinho, ó. Botei a blusa e o short, eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Atrás ficou assim, só tem que arrumar aqui, ó, que eu vou arrumar agora, ó. Eu vou botar pra dentro. Aqui eu arrumo sempre também, eu deixo junto aqui, ó. Que daí não fica solto. Ó, mas a blusinha é assim, ela não tem detalhe nenhum. Ela só tem esse elásticozinho aqui nas costas mesmo. E esse é o short da Shein. Só que, agora eu quero a opinião de vocês. Fica ou não fica transparente esse negócio? Não sei se não fica pra ver, mas eu aqui no espelho da minha casa enxergo. Então, isso basta, gente. Isso basta pra mim. Vou mostrar pra vocês no espelho, pra vocês tentar ver. Pera aí. Meu, tá mó escurão aqui, velho. Não vai dar pra ver. Já tá escurecendo, ó. É sobre isso. E pra finalizar o meu look, né, o que eu quero colocar hoje? Eu tô gostando dele assim. Deixa eu ligar um pouco essas luzes aqui, gente. Tá muito escuro. Pera aí. Assim vai clarear um pouco mais o vídeo. Comentem aí se ficou melhor um pouquinho em baixo. Gente, olha só. Vou botar o boné. E mesmo não tendo sol, eu vou botar o óculos, porque eu gosto de sair de óculos. Então, eu vou sair assim. Eu faço tempo, muito tempo que eu não uso boné. E hoje me deu uma super vontade de usar. E eu vou usar esse bonézinho aqui, que inclusive, gente, era do meu irmão. E eu me apaixonei por ele, agora eu tô usando. Ó, e vou botar o óculos. Deixa eu só botar o aberto aqui. E olha aí. Top! Adorei, gente. Putz, mas com o óculos, minha orelha vai ficar de fora. Calma aí. E eu não gosto. Eu gosto que a orelha fica pra dentro, entendeu? Não gosto que a orelha fica aparecendo aqui do lado, ó. Entendeu? Aí, ó, bebês. O que que vocês acharam? Close! Ó, tem alguém subindo. Tem alguém subindo. Amor, é você? Sou! Vem cá, então. Vem cá, então. Vem cá. O que que você achou? Tô indo caminhar. E o cu? Tô indo dar uma caminharinha. Vai com um dos homens. Gente, fazia tempo que eu não saia de boné e óculos. Então hoje a caminhada vai ser de boné e óculos mesmo. Não tendo sol, eu vou sair daqui. Desse jeito está deixando vários corações solitários. Vai, vá, vá, vá. Vai, vá, vá, vá. Vai, vá, vá, vá. É sobre isso, então. Tira essa roupa. Vai botar uma roupa decente Fiquei fácil Vai botar uma roupa decente, guria Como assim? É roupa normal Você mora onde? Eu moro em Santa Catarina Então, meu amor, esquece Você sai na rua Você vê ela tá toda assim E eu sou uma delas Não, você é uma estrela Tem bastante mulheres com roupa curta Mas igual você Meu Deus Esse é o raio de volta Onde você vai passando, vai carinhando No escuro No escuro, você chega de clareia Meu Deus O Robin tá engraçado hoje Hoje ele tá engraçado Gente, é sobre isso O Robin me atrapalhou aqui Me atrasou, tive que ajudar Ele fazendo os negócios aqui ainda E vai ser agora que eu vou estar saindo de casa ainda Agora já se conheceu bem mais Mas como eu vou aqui pertinho Eu vou no parque fazer caminhada sempre Ou às vezes eu vou andar de bicicleta também Porque faz bem, né gente A gente tem que praticar algum exercício físico Pelo amor de Deus, né? Eu não posso ser sedentária aí Eu tô muito sedentária Então caminhar, pedalar, andar de bicicleta É isso aí que a gente tem que pensar Vamos ser um pouquinho fitness Volta, bonézinho Pronto, bebê Agora sim E agora partiu Pedalar já, né gente? Pedalar, caminhar Agora eu vou ver Se eu vou de bike Ou se eu vou de Se eu vou caminhar mesmo Só vou tentar arrumar aqui esse boné E é isso Comentem aí pra mim Comentem muito o que vocês acharam Do meu look de caminhada Eu vou até tomar uma agulha aqui Na verdade eu não posso esquecer, né? A garrafinha de água A gente nunca sabe assim Uma garrafinha de água, gente Porque eu tomo muita água mesmo Assim, ó O meu dia todo Eu passo a base de água Resumido, é isso Tá É muita água E galera Antes que escureça Quando eu estiver voltando Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Uh, uh, uh Não percam o próximo vídeo meu Fui Esqueci Agora sim Fui Tchau 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 Tchau